Se alguém precisar subir no palco, não faça o risco que essa carada acabou de fazer aí, para não se machucar, tá? Solta o sol na perna mão! É isso aí, não tem mais isso aí, não tem mais isso aí, não tem mais isso aí! Estão lá, não tem mais isso aí, não tem mais isso aí! Estão lá, não tem mais isso aí? Estão lá, não tem mais isso aí, meu filho! É o vídeo! É ouvido, é tudo ouvido. Olha, eu vou te trazer uma proposta pra Fábio, pra gente contratar uma pessoa de água, de sério, do índio, não precisa de trabalho, não é pra trabalhar com a gente, ela é uma velha doida, não precisa de água. Vai falar um negócio aí. Caramba, caramba, você vai sofrer, vai ser mó cara aí. Careu, pare esse negócio aí. Atenção, você que tá aí de camisa preta, deixa da partice, por favor, fique na parte de dentro da sua própria segurança, tá, obrigado, gente, vamos saindo para os próximos os dois, testem o vídeo antes de trazer, testem na casa do amigo, na casa do barulho, para quando chegar aqui, não tá acontecendo isso. É o movie do Mega Man, apresentação de um minuto, o cara fez o 21 giga. Isso aí dá uma qualidade, nem foi inventada ainda. Tá compreendendo aí, duas horas depois. Obrigado. E aí, Juízes, tá complicado hoje, tá difícil, eu imaginei, não queria estar na pele de você, não. Tá todo mundo aí bem, confortável? Isso aí foi o ponto que eu tenho feito. Vamos lá. Agora é segunda. Bem, você tá me lembrando, vou colocar as conexões no internet do dia de momento aí, hein. Não, isso aí tá me lembrando, não sei quem já assistiu, o Matlitz ao do Windows. Igual, filho. O cara dá um tiro, o cara parece um bar de ouro embaixo da bala. Tá igual isso aí, ó. Bora, meu filho! Já era aquele tempo que a gente fez um tempo na pausa, tá ligado? Pra carregar o vídeo, meu irmão. Agora, acaba, tá chegando. Vai chegar no final, vai dar erro de ferramenta. Aí, faz, vai ali, pã! Prova! Olha aquele barulho de todo lugar, mano. Ei, vocês tem que ver com certeza, vamos, cara. Oi, gente! Galera, quando não vai ser com esse bato, né? Vamos lá. É, primeiro teste da operador. Teste da operador. Opa! E paramos nós! Agora chora, filho! Tu tá brincando do player, operador? Usa o do player? Deixa no BNC, isso não vai ficar brincando. Opa! Opa! E aí E aí E aí Obrigado. 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 Vamos lá. Cosplay número 5. Cosplay número 5. Iglesia Fernanda. Com o Missa Missa do Dave North.